E aí povo do YouTube, tudo bem com vocês? Grande semente tanária, eu tô tendo que falar um pouquinho baixo por questões familiares, minha mãe tá dormindo, ela trabalha o dia inteiro, então realmente não é justo ficar gritando e acordar ela, né? Mas enfim, tudo bem com vocês? Grande semente tanária, estamos aí pra fazer o unboxing de um Redmi Note 10 Tá aqui o pacote dele, o pacote veio bem embalado, tem bastante não é plástico bolha, mas é parecido com isso Ele foi declarado como um cell phone 1 mais 8 giga-rom muito aleatório, no valor de 47 dólares e 56 centavos, que também é bastante aleatório e ele foi taxado em cima desse valor Até aí tudo bem, porque eu realmente paguei muito barato, tava na promoção muito doida e valeu muito a pena mesmo com a taxa Enfim, vamos lá, então sem mais delonga vamos tentar abrir Essa criança que eu tô vendo que vai ser difícil Não vai ser muito fácil Vamos lá Fazia tempo que eu não fazia vídeo de unboxing, né? É sempre complicado como que é difícil manter tudo no quadro, né? E tá aqui a carinha dele, deixa eu... como é que eu tiro ele daqui, cara? Ah, nossa, esse aqui foi muito legal Meu Deus Antes de mostrar a caixa, cara, que negócio maneiro Que negócio genial 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 Muito bom Mas, enfim Aqui está Eu não pedi nessa cor aqui, não Mas tudo bem Estou Ficando Nervoso Porque eu não pedi essa cor aqui, não Vou até checar lá Depois que você ver a cor errada Eu vou ficar muito chateado Mas tá aqui um Redmi Note 10 Pô, cara, eu tô chateado? Te mandaram a cor errada? Não pode ser Como é que eu vou abrir isso aqui? Tá Enfim Ah, tá aqui Um Redmi Note 10 da cor Pebble White Isso aqui pra mim não é branco, não O que que parece? Não sei o que que parece É, eu não posso estar mostrando essas coisas aqui, né Editor, fica esperto aí pra eu não mostrar o que não pode ser mostrado Mas tá aqui Informações da caixa A caixa é bem simples E a imagem dela é bem bonita Só que eu tô nervoso com essa questão da cor Enfim, vamos lá Tentar abrir aqui no quadro da câmera De preferência, né Seja um youtuber profissional De vez em quando Nossa, tá difícil de abrir, hein Ah, meu Deus Boa Boa E aqui está a nossa criança E realmente é a cor branca Não é aquela cor que tava na caixa Mas enfim, vamos ver o que mais Vem dentro dessa caixa Nossa, eu não acredito Como é que pode, cara Em pleno 2021 Ainda vem carregador no telefone Não pode ser Como é que pode? O que vai ser do meio ambiente, cara? Não tá certo isso Não pode ser Não pode ser Nossa, mas carregador grandão, cara Que doido Carregador Cabo USB Belezinha Belezinha USB tipo C, né Tem mais alguma coisa aqui Pô, cara Acho que é pra Pia Deixa eu dar uma fuscada aqui Parece que não Tem um compartimento aqui embaixo Mas acho que é só pra Fazer volume mesmo Que estranho Enfim Aqui dentro que tem É, aqui dentro tem Alguma coisa Nossa Abriu elegante Isso aqui, cara Era assim o bagulho Aí Tchau, tchau, tchau Uau Aí tem aqui a chavinha Pra você abrir Temos aqui Manuais Garantia que não vai me servir Pra muita coisa E uma capinha De silicone Eu até esqueci disso Vou ter que correr atrás De películas Eventualmente, né Mas Tá aí Acho que daqui É só isso mesmo Podia virar uma película, né Vai ser maneiro, mas Não é o caso Tem alguns vendedores Que chegam A mandar a película também Só que Esses caras Eles abrem É O telefone Com antecedência, né Esse aqui Aparentemente Veio lacradinho Então Sem mais delongas Tá aqui a criança Redmi Note 10 Blá, blá, blá Engraçado Ele é muito leve Eu tô gravando aqui Com o Note 7 E ele parece ser mais pesado Que o Note 10 Interessante Interessante Essa traseira dele É bem bonito Se você conseguir mostrar No vídeo Que é mais bonito ainda Não é não Mas enfim Vamos Tentar ligar ele Vê se ele tá ligando Ó Vibrou Beleza Vamos tirar Aquele momento Satisfatório Do vídeo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ih, grudou Tá grudado O que 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 está Ah, porque não é grudado Você tem que fazer Você tem que deslizar ele Bom, eu não sei Ou talvez tenha isso aqui Pera aí Deixa eu apagar Isso aqui você puxa E aí sim Ahá Tá grudado Aqui também Aí sim Muito bem Que que é isso aqui É só sujeirinhas Que vem Nada demais Essa tela dele É uma tela OLED Né E eu tenho que fazer As configurações Todas Ah, ele veio com uma película Já Aquilo vai estar difícil Pra ver Mas aqui eu No pontinho da câmera É o melhor lugar Pra ver Que tem uma peliculazinha Ali já Legal Legal Né Evidentemente É a melhor película do mundo Né Mas é melhor do que Nada Eu tenho que tirar Essa coisa aqui Que tá me incomodando Até porque tem Várias informações ali Que o Neto Tá mostrando Mas tudo bem A traseira dele É de plástico Plasticuzão Mesmo Dá pra sentir Mas é bonita Eu gosto do efeito Que tem aqui Dá uma Feito Luminescente Colorido Muito bacana A tela dele Ser de OLED Sinceramente Eu não consegui Enxergar Muita diferença Não Aperta Deixa eu configurar Ele aqui E já volto Enfim Meu povo Eu Terminei aqui Com as configurações Por algum motivo Eu levei esse papel De parede Que eu não usava Faz um tempinho Mas aqui é Vasco Mano Aqui é Vasco É Cara O telefone Ele ainda tá Configurando Várias coisas Aqui no pão de fundo Baixando várias situações Então ainda vou gastar Boa parte do meu dia Resolvendo isso Enfim Qual que é o meu Veredito final Do telefone Eu Fechei a janela ali Atrás Que eu tava Gerando muita luz Aqui Só que agora ficou Escuro Ficou muito escuro Mas enfim O telefone é muito bonito Sempre na vida real Mais bonito Do que Nos vídeos Não tem jeito Por que ele tá com essas luzes Acesas aqui Eu não tenho a menor ideia Mas enfim Ele é muito elegante Ele parece ser interessante Mas eu fico um pouquinho decepcionado Com a tela Me venderam Uma tela AMOLED Eu falei errado Uma tela AMOLED Que seria muito mais impressionante Do que realmente tá sendo Eu até fiz uns testes aqui O telefone realmente tá tudo certinho Tudo bonitinho A princípio Mas Eu esperava Eu não tenho ideia Do que seja isso Mas enfim Eu esperava um pouquinho mais Dessa tela Mas enfim É isso Vamos ver a próxima oportunidade Até então Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON